Olá, muito boa tarde para vocês, meio de 45 começa mais um SBT e você e é claro que você é muito bem-vindo. O programa de hoje está demais, dá uma olhadinha. O outono está aí e hoje nós vamos aprender a fazer um marca página com uma estampa muito linda. Vamos falar também a respeito das doenças que os animais podem trazer para os seres humanos. Hoje também tem o quadro Mundo Pet com as dicas da Tia Lu. O SBT e você já começou. É, já começou e começou com tudo, viu? Você pode ganhar hoje a sua caneca com a caricatura de quem você quiser. Pode ser do seu pet, pode ser do seu filho, do seu marido, a sua. É facinho, só você anotar as três palavras mágicas que vão aparecer nessas letrinhas aqui embaixo durante o programa e envia para o nosso WhatsApp, que é esse, o 17996197821. Aí você vai fazer o seguinte, colocar o seu nome, a sua cidade direitinho e a frase que essas três palavras vão formar. Combinado? Primeiro que mandar, ganha a caneca. Boa sorte para você, está valendo a partir de agora. E, ó, no quadro Pet de hoje, né, que é o Mundo Pet, a Tia Lu vai falar do que os carrapatos, as pulgas, os mosquitos, né, esses parasitinhas que ficam nos nossos bichinhos, o que a gente tem que fazer. E a gente vai falar agora, aqui no programa um pouquinho, a respeito desses parasitas, que eles podem chegar até nós, humanos, e realmente pode ser prejudicial. Vou conversar com o doutor Rinaldo Júnior, que é infectologista, que vai explicar direitinho para a gente o que afeta só o bichinho e o que chega até a gente. Tudo bom, doutor? Olá, amiga. Bem-vindo novamente. Tudo bem, boa tarde. O que é a zoonose? Vamos para a gente começar do começo. Tá certo. Para simplificar, zoonose é aquela infecção em que ela é transmitida a partir de um animal, né, então aí a gente tem infecção que ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos, protozoários, tá, em que tem um animal envolvido aí. Tá, um animalzinho, quando você diz assim, é um cachorro, é um gato, é um passarinho, ou você tá falando do carrapato, desses parasitas já? Qualquer animal. Qualquer animal. Aí eu tô falando desde insetos, até animais domésticos, que a gente tem em casa, até animais silvestres. A maioria dessas zoonoses que a gente tá falando aqui, né, elas atingem mais somente o animal. Mas como que isso chega até a gente, doutor? Por exemplo, vai, vamos começar pelo mais simples aí, a pulga, né? O cachorro em casa tá com pulga, essa pulga, ela pode vir pra dentro de casa e picar a gente também, né? Agora, fica só naquela picadinha, ou algum parasita que vem pelo animal pode fazer um mal pior pra gente. Sim, e aí é importante a gente tentar diferenciar, porque alguns desses bichinhos, eles podem não fazer infecção no animal. Então, o animal em si, em alguns casos, não vai ter nenhuma lesão, não vai ficar doente, né? Mas aquele bichinho, tá? Ele pode trazer mal pro ser humano. E aí vai depender muito de que bichinho a gente tá falando. Tem alguns que tem um potencial de trazer uma infecção mais grave, mais complicada. E também, de como é essa pessoa. E principalmente a imunidade dessa pessoa. Olha só, bastante coisa envolvida, então. Sim, se é uma pessoa que tem a saúde bem, perfeita, ou é alguma pessoa que tem já algum problema crônico, é uma pessoa que tem imunidade baixa, porque tá tratando de câncer, ou é transplantado. Tem que evitar. Por exemplo, doutor, nós que somos cachorreiros aí, né? Eu, né? Com um monte de gente que é protetora também. Eu sou também. Também é cachorreiro? Mas aí que tá, vamos ver. Eu beijo meu cachorro. Eu beijo, eu beijo muito ele. Eu não beijo ele na boca. Mas eu beijo a bochechinha, eu beijo a cabecinha dele, né? E tudo mais. Pode trazer algum mal pra mim isso, doutor? É ruim colocar a boca no cachorrinho diretamente? Não é recomendado, menina. Sim, né? Porque a gente tá falando de boca, mucosa, né? É uma barreira de defesa nossa, mas por ali esses micro-organismos podem entrar. Lógico que a gente tem sempre que olhar assim, qual que é a condição de saúde do animalzinho, do pet, né? Mas em geral não é recomendado assim esse contato tão próximo, não. Você acha que todas essas doenças aí, o carrapato, a pulga, depois a gente vai falar também da doença do rato, a leishmaniose, outras que tem, elas têm muito a ver com a higiene desse animal e a higiene do local? Ou não tem nada a ver? Um animalzinho que é bem tratado, ele também pode trazer uma doença pra dentro de casa? Tem total relação do cuidado que a gente tem com as condições sanitárias do ambiente que tá, mas em algumas situações, mesmo com todo esse cuidado, o animal vai para o pet shop, toma banho uma, duas vezes por semana, mas ele pode se contaminar em algum momento. Certo. Por exemplo, a gente já passou aqui no nosso mundo pet, a respeito dos passeios nas pracinhas, a Tia Lu vai falar hoje, né? A respeito disso, dos carrapatos e tudo mais, porque o bichinho tem que estar protegido e tudo mais. E depois no próximo bloco então, doutora, a gente vai especificar um pouquinho mais das doenças pra gente tomar cuidado, combinado? Combinado. A gente já continua. E agora você em casa fica com os prêmios do Saúde CAP. Quem mora em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar os prêmios do Saúde CAP dessa semana. No primeiro são 10 mil reais, no segundo também 10 mil, no terceiro 20 mil reais e no quarto prêmio tem 500 mil reais pra você concorrer. Aproveite também os giros da sorte com 20 prêmios de 5 mil reais. Você compra o certificado de contribuição que custa 20 reais, depois acompanha o sorteio aqui no SBT dia 7 de abril às 10 horas. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Boa sorte pra você, viu? E ó, hoje tem artesanato no SBT e você. Você curte nossos artesanatos, né? Se você fizer aí depois na sua casa, manda uma foto pra gente que eu quero saber direitinho. Hoje a gente vai aprender alguma coisa bem simples, mas que a gente usa muito junto com a Paula Lous, que é designer de produtos. Tudo bom, Paula? Bem-vinda. Tudo certinho? Jóia. O que a gente vai ensinar hoje? Ó, marcador de página. Marcador de página? Isso, feito com... Ah, que legal. Folha seca, que a gente pega na rua. Folha seca? É, é, que a gente pega na rua. Ah, você tá brincando. E gente, faz uma falta, né? Marcador de página. Meus livros, vai fazer tudo com a pontinha virada pra dentro, assim, pra marcar. Olha só, agora não. E a gente tá fazendo esse pra comemorar a chegada do outono, né? Então a gente vai trabalhar aqui com bastante folha. Muito bem, vamos passar a lista de material? Você de casa, eu quero que anote direitinho, tudo certinho. Tira uma foto da televisão aí. Eu vou passar o material e já explico na sequência, tá? 10 por 20 centímetros de plástico cristal. A gente já te mostra qual é. Você vai precisar de folhas secas ou papéis picados. Precisa de cola universal ou máquina de costura. É ou... Ou precisa dos dois. Ou, né? Ou a cola ou a máquina. E também uma fita pra você decorar. Então, quer dizer, você não vai gastar aí nada, né? Só talvez o plastiquinho você tem que comprar, mas é super baratinho, né? O que é o plástico cristal? 4 reais o metro. Sério? É esse plástico aqui? Vamos mostrar. É esse plástico aqui, ó. Ele é mais grossinho. É aquele de em capa caderno? Não. Transparente? Não. Ele é aquele que a gente coloca em cima da mesa. Ah, de clara. Sabe? Em cima da toalha. Sim, sim. De bolsa. Deixa eu ver se eu senti ele. Ah, ele é mais grossinho, gente. Ele é mais grossinho. Ele é mais grossinho. Show de bola. Aí, tem como fazer com a cola. Pra fazer com a cola, tem que dar um acabamento, assim, porque a cola meio... Você quer falar, deve manchar. É, a cola, como fala, deixa o plástico mais mole, né? Então, o ideal... Agora, quem não tem jeito nenhum, tudo bem. Mas o ideal é fazer com a máquina. E é só... São três costurinhas, ó. Essa parte aqui. Vamos ver se dá pra... Aí embaixo. Aqui, embaixo e aqui. Do outro lado. Se eu não tiver a máquina e eu quiser fazer um alinhavo à mão, fica bonitinho também? Sim, pode fazer. Pode alinhavo. Alinhavo, ou quem faz ponto cruz, fazer pontinho cruz em volta também, né? O que importa é fechar. Isso, tem que fechar e deixar um aberto aqui. Certo. Esse aberto, deixa eu até... Então, é isso aqui, né? Que você fez. É, esse aí. Pera aí. Você fez... Você pegou os dois lados do plástico. É ruim pra abrir, né? Aí abriu. Preciso abrir esse aqui. Pega os dois lados e costura embaixo e nas duas laterais. Isso. Aí pega a folha, qualquer folha seca. Dá pra colocar também uma... Pegar uma folha na árvore, colocar no meio do livro, esperar ela secar bastante. Porque se colocar... Fica legal até flor, não fica? Eu tenho uma flor assim. Sim, mas tem que esperar secar bastante. Porque se colocar aqui e tiver um pouco úmida ainda, vai ficar feio. Deixa bem sequinho. Eu vou tentando abrir esse aqui, que tá difícil. Isso, esse aqui tá difícil. Aí, ó, é só pegar a folha, abrir ela e picar. Ó. E picando a folha. Vai cortando. Vai cortando. Aí pode ser... Sabe que tá lembrando folha de chá, né? Legal, né? Não é? Também fica bonitinho. Aí aqui eu já enchi com bastante. Acho que eu consegui. Vamos ver? Aham, aham. Conseguiu. Aqui é a hora que gruda. Aqui, ó. Aí é só ir picando e colocando as folhas aqui dentro. Pode ser também, ah, mas eu não quero fazer com folha. É que a gente pegou o tema outono. Outono. Mas dá pra fazer com papel colorido picado. E por exemplo, uma... Rosas vermelhas, vai? Você põe todas as pétalas pra secar. Fica legal também? Sim. Ou será que depois ela fica... Aí depois coloca... Tem que ser pequeno porque ele não é grande pra colocar a rosa, né? Assim. Mas fica bonito. Né? Fica coloridinho, né? Ou seja... Camomila. Camomila. O tema que você quiser. Ó, tem uma aluna minha que fez com camomila. Comprou o saquinho de camomila. Que verdade. E colocou dentro. Ficou super legal. Então, ó, encheu lá nosso marcador. Uhum. Quanto mais colocar, mais bonito fica, tá? Tá, mais fofinho, né? Isso. Aí vem com uma agulha, com qualquer coisa pra furar, ó. Tá. Dá mais ou menos um centímetro. Fura. E vamos colocar a fita. Ai, que gracinha, né? Um buraquinho. Porque não precisa fechar em cima, ele não vai cair. Não, porque o plástico gruda, gente. Ele aperta, ele é folhido. O plástico gruda aí. Aí, vitinha. Aí faz um laço. Que amorzinho. E fica pronto. Ai, que bonitinho. Sabe o que é legal? Se fizer com papel picadinho, dá até pra dar de lembrancinha de aniversário, dia dos professores, né? Pode pôr até alguma coisinha com cheiro, Paula? Sabe? Pode. Se for desidratado, pode. É, desidrata. Tem que tá seco. Tem que tá seco. Ah, não acredito. Daí você põe no meio do livro, gente. Isso. Você põe até aqui, ó. Pode deixar essa lacinha pra fora. Ó, quem ganha presente, às vezes ganha aí um buquê de rosas, põe lá uma pétala da rosa pra secar e faz o marcador da página e vai eternizar o buquê. Não vai? Tá legal aí, ó. É isso que a gente tá falando, né? Quando a gente mostra o artesanato aqui, a gente tá passando uma ideia pra você. Aí, dentro dessa ideia, você na sua casa faz de acordo com a sua criatividade. Você tem aí alguma, pode pôr a foto do filho, pode pôr a foto do seu pet aqui dentro. Você pode colocar alguma coisa que signifique, alguma coisa que seja legal aí, um recadinho do mozão, né? Isso. Você põe tudo ali dentro e pronto. E fecha, porque aí você eterniza, você nunca mais vai perder aquilo ali, né? É, esse daqui a gente fez de folhinha porque nós estamos no outono. E eu gostei muito desse, ficou bonitinho. Ficou bonito, né? E folhas secas tem um significado, né? Se pesquisar aí, tem um significado. Eu só quero que você me conte agora, Paula, o que a gente vai ter pro próximo bloco? Nós vamos fazer uma estampa, estamparia, com folhas. Folhas de outono? Como assim? Isso aqui tem coentro, aqui tem... Na roupa? Sim, pode ser na blusa, pode ser numa almofada. Pegar algodão cru, fazer uma almofada e você mesmo estampar a cortina da sua casa, tá? Então, você não vai sair de jeito nenhum, né? Que eu já volto pra ensinar isso e a gente também tem hoje Mundo Pet e vamos conversar um pouquinho mais sobre zoonoses. Eu quero muito que você mande o seu WhatsApp, tá aqui o número, já vai mandando. Se você tem perguntas aí a respeito das doenças dos bichinhos, manda pra gente que a gente vai responder, tá bom? Já volto. E aí, já estamos de volta e eu sei que você mandou o seu WhatsApp e agora eu vou retornar com um beijinho da Mira. Vamos dar uma olhada aqui? A Marília, adoro o seu programa, eu e minha filha Ana Luíza. Vamos ver a foto das duas. Aí, olha que gracinha, gente. Um beijo pra você, Marília, um beijo pra Aninha também, viu? Muito obrigada. Quem mais? A Tauane, de São Paulo. Oi, eu amo o seu programa, parabéns. Manda beijo pra mim? Claro que eu mando, Tauane. Um beijo pra você aí, de Sampa. Beijão, obrigada pelo carinho. Camille, de Presidente Prudente. Eu amo a Mira. Põe foto aí no programa, por favor. Vamos ver a foto da Camille, então. Ah, olha lá. Ela fez tudo uma graça e tirou seis fotos diferentes pra mostrar que ela é nossa fã. Camille, obrigada. Um beijo, linda. Valeu. Tá aí. Muita gente mandando beijinho. A Laís Cristina de Pereira Barreto. Amei sua roupa. Linda como sempre. Muito obrigada, Laís. Valeu. Eu também tô adorando essa loja nova aqui, né? Obrigada. Viu? Um beijo. E ó, tô adorando também os meus acessórios, porque compõem completamente o look todos os dias, né? E eu não canso de falar pra você aí, ó, que quer uma renda extra, você pode entrar no Instagram, arroba Fernanda Maziero Semi Joias, porque elas estão selecionando consultoras. Olha que legal, gente. Esse bracelete que eu tô usando, esse bico que eu tô usando também hoje, olha que bacana. Eles entregam em todo o Brasil, tá? Tem garantia as peças. São belíssimas e pra todos os gostos. E eu repito, eles estão selecionando consultoras. Então é uma oportunidade legal de você entrar em contato com eles, pra você, quem sabe, aí ter uma rendinha extra, tá bom? Obrigada, Fê. Um beijo. Vamos continuar conversando aqui com o doutor agora, a respeito das zoonoses, né? No primeiro bloco, ele já explicou pra gente o que que são as zoonoses, quem pode pegar, quem não pode. Agora a gente vai afunilar um pouquinho isso daí, né? Eu queria falar da toxoplasmose, que é um nome feio aí que todo mundo fala. Eu, quando eu tava grávida, o meu médico falou, ai, cuidado pra não pegar a toxoplasmose. Quem passa a toxo pra gente? Então, é importante lembrar. Não, passa. Assim, ela é transmitida, é a doença do gato, né? Que a gente fala, tá? É importante lembrar, porque lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, a gente tá vivendo, ou viveu, o maior surto de toxoplasmose já notificado no mundo. Então, assim, é uma doença importante, né? Ela é transmitida através, ou pode ser das fezes, assim, dos animais, tá? Ou através da água contaminada, da carne também, com os cistos do parasita, né? Nossa, então, e quais são os cuidados que a gente tem que ter pra manter a toxo bem longe da nossa casa, doutor? Aí, principalmente, é o cuidado com o alimento, né? Lavar bem com água corrente. Corrente, corrente, isso. E a carne muito bem cozida, assim, né? A carne crua, principalmente. Não, de jeito nenhum. E o maior risco aí está em quem nunca entrou em contato, né? Porque a maioria de nós já entrou em contato, na infância, principalmente, e desenvolveu imunidade. Então, quem nunca entrou em contato, tá? Quando entra já na fase adulta, em algumas situações especiais, imunidade baixa ou gravidez, pode desenvolver uma doença mais grave. Perfeito. Outra coisa que preocupa muito, né? Aqui em São José do Rio Preto tem as capivaras na represa, né? E eu vejo que quando eu passo por lá, está escrito as plaquinhas, né? Cuidado com o seu bichinho de estimação, pois é uma área que tem um risco, que tem carrapato, etc. A culpa não é da capivara, gente. Tadinha da capivara, deixa ela lá, né? O que a gente vai fazer? Agora, o que é a doença do carrapato, doutor? Ela vem só da capivara ou qualquer carrapato passa doença? Que eu acho que é a que mais preocupa, né? É, não. É uma infecção, é a febre maculosa. Isso. Na verdade, o carrapato, na verdade, ele carrega uma bactéria. Ele transmite a bactéria através da sua picada, né? Assim, ela está presente na capivara e em outros felinos, outros animais também, tá? É importante aí, tá? E às vezes até a gente que tem bom cuidado, né? De higiene, saúde. A gente caminha no parque, na praça e pode ter assim. Então, o cuidado assim é com retirar o carrapato. O ideal é que seja com uma pinça. Certo. Para que pegue bem lá na pontinha dele. Tire ele inteiro. Inteiro, sem espremer. Tá. Às vezes, na hora que aperta, eu estou injetando a bactéria para dentro. E é aquele carrapatinho pequenininho, o carrapato estrela que causa, né? E agora, o que eu tenho que fazer para esse carrapato ficar longe? Como é que... Tudo bem, toma esse cuidado, mas não vou na represa. O que eu faço? Ou meu cachorrinho, às vezes, vai na pracinha, pega um carrapato, eu não vejo ele, vem para minha cama, me pica. Não é todos, vamos dizer, achei um carrapato. Não é porque eu fui picada ali que eu estou com a febre maculosa. Não, 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 assim. Primeiro, o carrapato, ele tem que estar contaminado com a bactéria, né? Então, não é só a picada do carrapato. O carrapato tem que ficar ali durante um tempo para conseguir transmitir. Não é tão simples assim, graças a Deus. Graças a Deus. E quais são os sintomas que essa febre maculosa pode trazer, né? Para as pessoas ficarem ligadas lá em casa. Sim. Os sintomas, assim, o pior é que são sintomas de qualquer infecção mais comum. É febre alta, dor no corpo, tá? E ela, nas manifestações mais graves, ela pode vir com manchas. Ela chama-se febre maculosa. Mácula é mancha, né? E, assim, são manchas hemorrágicas. E pode evoluir com alguma hemorragia no pulmão, nos órgãos intestinais. Então, mas tem algum exame próprio para descobrir se é a doença do carrapato? Tem, tem sim. Tem exame sim. E a leishmaniose, doutor? O que é esse palavrão aí? Leishmaniose é outro problema de saúde, assim. A gente tem duas formas, basicamente, né? A cutânea, tegumentar, e a visceral, tá? Ela já é transmitida por um mosquito. Assim como a gente fala em dengue, zika, tá? Também são zoonoses, a leishmaniose é transmitida através da picada do mosquito, tá? E ela, na forma... Que mosquito? Oi? Um mosquito próprio? Hã? É um mosquito próprio, Kiko? É o mosquito palha, que é o mais comum. Ah, e o palha, tá, tá, tá. Tá certo. Às vezes a gente fala assim, esse mosquito gosta no ambiente de galinheiro. Tem na nossa região, doutor? Tem. Tem? Tem, tem. E tem esses casos dessas zoonoses no hospital, elas são comuns? Ah, são comuns, assim. Com a medida que, assim, foi evoluindo a urbanização e tudo, assim, as condições sanitárias foram melhorando, a gente vai vendo menos, mas também, assim, outros, a gente vai tomando espaço do bichinho. Então, eles vão ganhando a cidade. Algumas vêm diminuindo, outras aumentando. Qual delas é a mais comum que pode aparecer, que as pessoas em casa têm que tomar um pouco de cuidado? Falando em zoonose, mas como são essas erboviroses mesmo? Dengue, zika, chikungunya, as que a gente tem que tomar cuidado, tá, são essas que a gente comentou já no início. Uma que tem surgido muito, que tem aparecido em muitos casos, é a esporotricose, tá, que já aí é outro, que é um fungo, na verdade, tá, ela pode estar no gato, no cachorro, mais comum no gato e quando o gato morde, aí surge uma lesão ali, uma ferida, uma úlcera. Ou seja, vamos tomar os devidos cuidados de higiene, higiene com os bichinhos também, higiene com o pote de comida dos bichinhos, higiene onde o bichinho dorme, né, se tem algum lugar ali que você tem um cobertorzinho, alguma coisa, que aquilo não fique na grama, né, e tudo mais, pra eles não trazerem pra dentro das nossas casas. Doutor, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Sucesso pra você. E ó, você aí de casa fica agora com os prêmios do SPCAP. Quem mora em Aracatuba, presidente prudente, tem que aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana. Confira comigo. No primeiro prêmio, são 10 mil reais. No segundo, também 10 mil reais. No terceiro prêmio, 20 mil reais. E no quarto prêmio, tem 500 mil. É meio milhão pra você concorrer. Aproveite também os giros da sorte com 20 prêmios de 5 mil. Você compra o certificado de contribuição, que custa 20 reais, depois acompanha o sorteio aqui no SBT, dia 7 de abril, às 9 horas. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer, de presidente prudente. E eu já tô aqui, ó, do lado de cá do estúdio, pra continuar nosso artesanato de hoje. A gente já aprendeu a fazer esse daqui, ó, que é um porta, é, porta não, marca página, pra você colocar aí dentro do seu livro. E continuando agora no outono, né, a gente vai fazer uma estampa, é isso, Paula? Isso, estamparia. Ué, mas não precisa de máquina, não precisa de nada? Não. O que que eu vou precisar aí? Ó, estamparia, dá pra fazer até com a laranja, cortar lá no meio, pegar uma tinta, colocar ali e estampar um tecido, fica perfeito. Laranja, limão, é, rolha, fica as bolinhas, é, gente, dá pra fazer de um monte de coisa. É só ter a criatividade, anota aí os, a lista de material, o que que você vai precisar pra fazer essa estamparia, ó, facinho. Você vai precisar de uma camiseta, uma almofada, ou seja, qualquer tecido aí que você queira estampar, né? Qualquer tecido 100% algodão também, você vai precisar de tinta para tecido, tem que ser para tecido, senão a hora que você lavar vai sair. E folhas, folhagens aí da sua casa, da rua, folhinhas como essas daqui, né, Paula? Aí a pessoa que escolhe. É, vai lá baciar, fazer uma caminhada e já traz um monte de folhinha, né? Que bonitinho isso. Eu peguei essa, peguei, essa aqui é de coentro, ó, até o cheiro dela tá. Ah, olha aqui, gente. Bem, bem forte. Eu vi que tinha alguma coisa aqui que eu não tava gostando. É o coentro. Ai, é tão gostoso o coentro. Que horror, eu detesto coentro. Eu gosto. Eu não, esses dias eu fui comprar salsinha, achei que era salsinha, comprei coentro. Ai, meu Deus. Gente, cheguei em casa, abriu o saquinho e era coentro. Subiu aquele cheiro de coentro, foi do jeito que eu peguei e já foi embora. Ai, que dó. Credo, vou dar pra cima, meus filhos. Olha aqui, vou pegar a folha, né, e não pode ser seca, tá? Tem que ser, senão ela vai quebrar, né? Boa, senão ela vai quebrar. Vou pegar uma esponjinha, ó, de cozinha aí, colocar a tinta. Tinta pra tecido. Isso, e vou bater aqui na minha... Na folhinha. Isso. Vai tingir ela um pouquinho. Suja a mão mesmo, viu, gente? Não tem jeito. É? Aí, ó, eu vou tirar o excesso no papel pra te mostrar. Tá. Aqui, ó, pintei ela. Aí você vai no papel qualquer. Aí eu viro, é, eu viro aqui no papel. Tá. Eu gosto de tirar um pouco de excesso, eu não bato muito, tá? Tá, senão fica aquela... É. Aí, tá vendo? Ó, ó, quanto sai isso. Aí agora, é. Aí agora nós vamos fazer aqui nesse tecido, só pra... Uhum. É. Esse tecido já é o lugar final. Seria o lugar final. Ó, a almofada, a camiseta, o que você quiser aí. Aí eu passo. Dou uma batidinha. Aí sabe o que dá pra fazer, que eu vi esses dias que eu achei muito bonitinho? É abajur. Sabe o abajur que é com algodão? Fazer nele. Ai, que da hora. Olha aqui, gente. Já começou a ficar. Aí, você pode fazer na parte de uma almofada inteirinha, de uma cortina. Claro. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Fazer o coentro. Ai, não, vai ficar com cheiro na minha mão. Credo. Coentro não pode. Coentro dá errado. Ai, tira o coentro de perto dela já, pelo amor de Deus. Que horror, não sei quem foi que inventou esse negócio. Tem que comer coentro. Olha essa aqui. Qual que você pegou? Essa, essa grandona. Tem lado da folha? Não. Não? Não. Então, vamos lá. Começa aqui. Passa. Posso passar assim? Pode. Não passa muito, assim. Qualquer coisa, tira um excesso da... É. Isso. É, se tiver o... Biquinho aqui. A continuação aqui. O pauzinho pode passar nele também. Aí, tira o excesso no papel. O excesso no papel. Olha como ela ficou pesadona. Vamos ver agora, sem o excesso, como é que ela vai ficar. Vira aí. Aí, só um pouquinho. Só bate só pra... Ah, ela dá uma grudadinha. Boa, ela já... Só bate um pouquinho. Quando você inventa essas coisas, hein, Paula? Aí, puxa. Aí, agora... Demais, será? Vamos ver. Vamos ver. Qualquer coisa vai ficar clarinho. Aí, coloca. Aí, você bate... Aqui bate um pouquinho mais, né? Bate um pauzinho. No meio dela e nesse pauzinho também. Pra ficar marquinha. Pra ficar. É um carimbo, gente. É. É um carimbo natural. Eu vi esses dias uma almofada algodão cru com estampa azul. Aí, falei? Ficou claro. Peraí, deixa eu apertar. Aperta. Ficou claro, gente? Você aperta. Aperta. Perde o amor e aperta. Eu mostro o papel também. Ai, deu. Deu certo. Graças a Deus. Aí, ó. Ó. E aí, olha a minha folhinha. Não, o produtor tá falando ao ouvido aqui que ele quer saber como é que vai ficar o do coentro. Então, foi você do coentro. E eu não. Não quero pegar nesse negócio, não. Credo. Só pra eles te trollarem, né? Só pra me trollar. Só porque eu falei que eu não gosto de coentro. Pega o coentro, Miriam. Ai. Vamos tirar lá o excesso. E a folha do coentro, ela é bem fininha, né? É, mas difícil, né? É. Tem que ter cuidado pra ela não quebrar. Ai, que bonitinha. Tirei muito. É. Então, a gente vai... É, peraí. Quando você for fazer aí, na sua casa, você vai entender o que a gente tá te falando aqui. Porque dá pra sentir na folhinha, entendeu? Se tem muita tinta ou pouca tinta. Ó, aqui eu não vou tirar o excesso, porque a gente já tem muito tempo. É, porque ela é menorzinha. Opa, faz de novo. Peraí. O Rodrigo que pediu pra gente... O Rodrigo, tinha que ser o Rodrigo, nosso coordenador. Tinha que ser, né? Rodrigo. Aí, que ia atrapalhar o rolê. Ai, que bonitinho. Aí, eu já tô tendo... E você concorda comigo que já vai ficar uma estampa de outono também? Você pode pegar como você falou. Ai, que bonitinho. Tô mostrando aqui. Estão falando que a mais bonita é nada. A mais bonita é a minha. É a grandona. Imagina você pegar uma almofada de algodão cru e fazer as folhas todas em verde. Eu gosto assim, ó. Tá vendo? Porque ela fica o desenhinho, né? Essa folha é do quê, Paula? Nossa, eu não sei de onde que é. Peguei lá na casa da minha mãe. O que parece essa folha, gente? Sei não. É que a sua mãe? Sua mãe tá plantando isso? Olha que eu entendi. Demorou pra cair a pincha. Ainda plantando lá na sua terra. Vai lá ver a horta da sua mãe, Paula. Olha que maldade. Olha que maldade. Maldade, maldade, gente. Fula de chá, isso que eu tô falando. Essas são mais separadinhas. Ah, entrei. Ufa, né? Escapou, escapou. Escapei. Gente, muito bom. E daí você pode fazer numa camiseta, assim, ó. Você pode fazer onde você quiser aí. Muito bem. É que a gente estoura o tempo, né? A gente estoura. Não tem jeito. Mas deixa eu só ver. Você vai ficar aqui comigo pra ver o mundo pet, não vai? Isso. Ah, e faz uma aí na blusa, é isso? É, só uma aqui no meio da blusa. Só pra gente. Ah, claro. É que ficou rosa no rosa. Mas dá pra ver, ó. Ai, dá. Ai, que legal. Imagina assim, várias dela, né? Ela vai ficando. Então fica bem bonito. E aí? Ai, quanto tempo tem que deixar pra secar? Ah, uma meia hora, né? Melhorinha. Porque não é aquela tinta, a gente não tá passando com excesso. E você pode fazer também uma customização legal aí. Se você tem, às vezes, uma blusinha que você não usa muito, ou tá mais velhinha, você pode fazer pra mudar a cara dela. E no meio da folhinha, a hora que faz a estampa, pode colocar lá, ó, um estraço, sabe? Deixa eu mostrar aqui. Pode ir incrementando aí a customização. Show. Colocar um estraço no meio, né? Fica bem bonito. Muito bem, dona Paula. Fica aí pra ver o mundo pet com a gente, tá? Obrigada por hoje. Você não vai sair daí, né? A gente vai ter muita dica bacana pra proteger os nossos bichinhos. Uma e 18 SBT e você continua. E olha só que WhatsApp legal que a gente acabou de receber. Da Patrícia Santos, de Nova Granada. Minha caneca chegou! Aí, Paty, deixa eu ver a caneca. Ah, meu Deus! Deve ser a filhinha dela, né? Que amor! Ficou linda a caricatura. Linda, linda, linda. Um beijo, Paty. Obrigada, viu, por você ter mandado a foto pra gente. E, ó, agora a gente vai rodar aqui o Mundo Pet, né? Com as dicas da Tia Lu e tudo mais. Na volta, eu vou falar quem foi o ganhador da caneca de hoje. Combinado? E queria agradecer você, doutor, por ter vindo. Paula, obrigada também. Valeu, viu? E você de casa, fica agora com o Mundo Pet. Vamos assistir juntinho. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E casa do tosador. No quadro Pet de hoje, nós vamos falar sobre pulgas, carrapatos e mosquitos. Todo mundo, com certeza, vive enlouquecido. Como prevenir, encontrou. Então, hoje a gente vai ajudar vocês com isso, tá? Inclusive, gente, eu sempre falo que tem que tomar muito cuidado, porque pode transmitir doenças tanto para os animais, quanto para nós humanos. Então, nossa dica de hoje é essa. Vem comigo. Primeiro, nós vamos falar das pulgas. Bom, gente, elas são mais amarronzadas, elas saltam, são rápidas. 95% delas estão no ambiente. Então, cuidado com o ambiente, tá? Inclusive, elas podem até causar problemas de pele. Então, gente, alguns sinais que o pet está com pulgas são coceiras excessivas, irritações de pele. E, geralmente, elas gostam de ficar nas orelhas, no pescoço, na barriga e próxima cauda. O ciclo da pulga dura, em média, 45 dias. E uma curiosidade é que a pulga pode saltar 300 vezes a altura do seu corpo. E pulgas adultas costumam ficar nas pontas de móveis e em cima de objetos para localizar melhor o hospedeiro, tá? Já os carrapatos, eles são maiores do que as pulgas. Eles são bem mais devagar, tá? São mais lentos. E, geralmente, eles estão fixados nos animais. E cuidado, porque também transmitem doenças, tá bom? O ciclo é de 63 a 91 dias. Portanto, a prevenção deve ser muito eficaz e prolongada. Lembre-se sempre de tratar o animal e o ambiente. E o repelente é o que eu mais gosto de indicar. Porque a intenção é a pulga ou o carrapato não chegar no animal. Bom, e a leishmaniose, ela é transmitida por um mosquito, que é o mosquito palha, tá? Cuidado, porque a leishmaniose é uma zoonose. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque ela transmite tanto para o humano quanto para o animal, tá? E a prevenção da leishmaniose, ela pode ser feita tanto com vacina como com repelente. Eu vou até dar uma dica para vocês, que é o que eu geralmente faço na minha cachorra. Eu compro uma coleirinha normal, tá vendo? Coleirinha de identificação, que vocês usam para passeio e tudo mais. E um repelente, que é a base de NEM. E aí eu faço uma coleira repelente natural. Eu borrifo, tá vendo? O repelente na coleira, bastante. E aí você tem que fazer isso a cada dois dias, novamente. E aí essa coleira vira uma coleira repelente. Aí você não tem nenhuma química envolvida aqui. E tanto para leishmaniose, carrapato e pulga. Por muitos anos eu fiz protocolos de vacina de leishmaniose em muitos cães. Só que aí a gente começou a parar para analisar o que estava acontecendo. Por que que acontece? Vou explicar o motivo da vacina da leishmaniose não ser tão eficaz. Ela é uma vacina de protozoário. Quando a gente fala em uma vacina de bactérias, ela é muito mais eficaz. Então o protozoário é um pouco mais difícil de se produzir vacinas eficaz. Então a gente começou a ter que achar outras formas para fazer prevenção de leishmaniose. Porque é uma doença extremamente séria. E aí a gente, como é um mosquito, a gente falou vamos fazer com repelente. E com repelente a gente tem resultados ótimos. Não vou te falar que é 100% eficaz. Porque não existe nada 100% eficaz nesse caso. Mas tem uma dica que eu dou para todo mundo que é excelente. Que é o alho. Ele tem até uma comprovação em estudos científicos. Que ele tem bons resultados para não atrair o mosquito da leishmaniose. Cuidado. O alho tem que ser na dose direcionada. Que você vai ver com o seu veterinário. Porém não pode ser utilizado para gatos. Ou só para cães. Mas é excelente. Ah, mas o alho. Imagine só uma pessoa que come alho todos os dias. Chega perto dela e você vai ver que ela exala o cheiro de alho. E esse cheiro acaba não sendo atrativo para o mosquito da leishmaniose. Bom, e agora vamos conferir mais umas dicas de prevenção com a gente. Vem. Na casa, pelo menos duas vezes por semana, uso o aspirador de pó para sugar as formas imaturas da pulga. No chão, faço pano com óleo de neem diluído em água. Uma parte de óleo de neem e nove partes de água. Várias vezes por semana. O neem é uma planta indiana, atóxica aos pés, que repelem as pulgas, formigas, carrapatos. E coloco também em todas as caminhas para tomar sol diariamente. No jardim, mantenha sempre a grama parada e sem folhas. Assim, os raios solares destroem as pés imaturas das pulgas. Quando tive infestação de pulgas em casa, apliquei em dias alternados, por uma semana, neem diluído na grama, com a ajuda de um borrifador para ficar mais fácil. Nos cães, óleo de neem emulsionado, diluído de acordo com as instruções do fabricante que vocês comprarem. E aplico em todo o corpinho. Vocês podem fazer no corpinho ou a coleirinha, igual eu expliquei. Dependendo da época do ano. É só afastar os pelos com as mãos, expondo a pele e borrifar. E no mercado, existem vários produtos, como pipetas, talcos, coleiras, tudo para prevenção de carrapato e leishmaniose. Aqui a gente tem a coleirinha da Xandome, que ela é de prevenção de carrapato e pulga. Aí é uma coleirinha mesmo, tá vendo? Aí vocês colocam no animal, ajusta, deixa um dedinho de folga e aí ela já vai fazer toda a sua ação. E no Raças Pets de hoje, nós vamos falar sobre o Chihuahua. É considerado a menor raça do mundo. Na verdade, ele é descendente do México. O Chihuahua é um estado do México. E eles são, no ranking brasileiro de cães mais inteligentes, eles estão em 24º. É uma raça dócil, alguns são um pouquinho mais temperamentais. Mas é uma raça muito gostosa de ter. O pelo também tem o do curto e o pelinho um pouco mais longo. Então vai de vocês aí do tipo de pelagem que gostam mais de ter em casa, tá? É um cão legal para crianças. E eles ficaram popularmente famosos aí, porque eles apareceram mais na época que participaram de um filme que é o do Legalmente Loira. Então a nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador Quando a gente tem bichinho em casa, a gente tem que ter todos esses cuidados que a Tia Lu falou agora. Então assim, eu sou uma das pessoas que mais incentivo a adoção de cachorrinhos, de gatinhos aí que não tem uma casa. Mas a gente tem que pensar muito bem que na hora que a gente adota um bichinho, na hora que vem para dentro da nossa casa, a gente tem que ter esses cuidados. Tem que vacinar, tem que ver onde vai dormir, tem que ver se está tudo bem todos os dias. A gente lá em casa, a gente faz sempre um check-up nos bichinhos, passando a mão, olhando, para ver se está tudo em ordem. Porque eles não falam, né gente? Então depende da gente ir até lá. Tendo esses cuidados todos, fica tudo show de bola. E a gente recebeu um WhatsApp muito bonitinho, que vale a pena a gente mostrar, do Walter de Aracatuba. Pelo jeito ele é apaixonado aí. Coloca as fotos da Amora no Mundo Pet. Vamos ver quem é a Amora. Ah, meu Deus! Olha a Amora aí! Parece o meu Nauê. Igualzinho. Que graça, Walter, Amorinha. Linda, linda, linda. Parabéns, viu? É isso aí, uma linda cachorrinha para você. Show de bola. Bom demais, né gente? E ó, tem também o ganhador da caneca de hoje. Você mandou a frase certinha? Foi rápido para mandar no nosso WhatsApp? Vamos ver quem ganhou. Tassi de Catanduva. Olha lá, ela e um bebezinho lindo. A frase é, cuidado com parasitas. Muito bem, Tassi. Você foi rápida, você mandou tudo direitinho. A sua cidade, o seu nome, a produção vai entrar em contato contigo e a caneca chega aí na sua casa, tá bom? O presente do SBT e você. Um beijo para você e para o bebezinho também. E ó, amanhã tem SBT e você. Claro que tem, é sexta-feira, mas a gente está aqui firme e forte. Horário novo, meio de 45, você não pode esquecer de jeito nenhum. Será que a gente vai falar? Das formigas. Pois é. As formiguinhas que vivem aí no seu quintal, as formiguinhas que vêm às vezes em cima da nossa pia da cozinha, as formiguinhas que às vezes aparecem do nada. Será que elas trazem algum problema para a gente? Será que elas são perigosas? Será que a picada da formiga machuca muito a gente? Vamos saber tudo certinho, tá? Também vamos falar de consumo consciente. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso mundão, né? O que a gente pode fazer na hora de recolher o lixo? O que a gente pode fazer na hora de usar ou não o nosso carro? Não é verdade? O que mais que a gente pode fazer, além de tudo isso que a gente vê na internet, para deixar o nosso mundo cada vez melhor, né? Vamos falar sobre isso. E vou trazer também um grupo de rap que está fazendo o maior sucesso na nossa região, que é o Universos. Esses carinhas aí, ó, já vieram uma vez aqui, arrebentaram e agora eles estão com nova música e vão vir aqui no programa ao vivo para cantar para a gente, tá bom? Você já sabe o horário, meio-dia e 45. Estou esperando você, estou esperando a sua família aqui no SBT e você. Ó, um grande beijo. Aproveite a sua tarde. Força na peruca que amanhã é sexta. Tchau! Tchau!